Eu sou uma pessoa que dou valor muito grande às amizades, às pessoas que estão em minha volta. E quando eu sinto essa demonstração de carinho verdadeira, me emociona muito. Por exemplo, os cumprimentos que eu recebo depois do show, as pessoas falando sobre o trabalho. É muito gostoso, é muito emocionante, ver as pessoas se emocionando com o que eu faço, com o trabalho que é feito com tanta entrega, com tanta verdade. Quando eu sinto essa reciprocidade, essa volta, me emociona muito. Choro, sou choruna. Na época eu pensei até que era do chum, porque o chum é choruna, né? E tudo eu choro, tudo. Sou boba, muito boba pra chorar. Toda essa gentilidade é mágia Pra gente na água doce Pra gente na água salgada Que toda a cidade brilha Pra gente na água doce Pra gente na água salgada Que toda a cidade brilha Seja atendente ao filho de pesca Seja atendente ao filho de pesca O importante desembarcador Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz extinção de cor E toda a cidade é do chum A força que mora na água Não faz extinção de cor E toda a cidade é do chum O Jerônimo Eu comecei a trabalhar com ele em 86 Foi ele que me conheceu Porque ele ia sempre no bar que eu cantava E um dia ele resolveu me convidar pra ser backing dele No lançamento do show é do chum Foi fantástico O Jerônimo pra mim é uma sumidade de música afro-baiana Um grande amigo Um compositor que eu admiro muito Tem canções belíssimas Inclusive o Menino do Pelô Que eu gravei no primeiro disco Do chum E conhece muito também A cultura brasileira A cultura afro-baiana E estou super feliz Em ter podido trabalhar com ele Porque foi um marco da minha vida O Jerônimo pra mim O Jerônimo pra mim O Jerônimo pra mim Amém.